Bom, vamos lá responder uma questão que caiu, no caso da questão 47. Esse ano foi o ano de 2015, tá? Essa prova é para os alunos que irão entrar. No caso, é um vestibulinho da termomecânica. Acompanhe comigo a leitura, por favor. O pai de Laura, professor de matemática, ele disse que ela poderia ir a uma festa se resolvesse o desafio proposto por ele. Observe a expressão que o pai de Laura propôs a ela. Raiz quadrada de 128 mais raiz quadrada de 72, subtraído de raiz quadrada de 800. Para que Laura vá à festa, qual resposta ela terá que dar a seu pai? Bom, aqui temos as opções, letra A, B, C, D e E. Bom, para o aluno responder uma questão como essa, ele tem que lembrar de alguns fatores, como por exemplo, como que eu faço para achar a raiz quadrada de 128? Eu tenho que pegar o valor de 128 e fazer uma fatoração. O que é fatoração? Eu vou decompor esse número em fatores primos. Deixa eu só ver no vídeo aqui se está saindo o traço ou não. Está saindo. Então, o que acontece? Vou pegar o 128 e vou começar a fazer a divisão por 2. 128 dividido por 2 dá 64. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2... Vai dar 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, ou seja, o número 128... Deixa eu ver aqui mais uma vez. O número 128, eu reescrevendo ele da forma fatorada, vai ser 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a 7. Com isso, eu tenho que fazer o mesmo processo com raiz de 72 e depois raiz de 800. Então, raiz de 72. Vou pegar o 72, vou fatorar ele também. Dividido por 2 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E, enfim, 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu reescrevendo a raiz quadrada de 72, vai ficar da forma fatorada da seguinte forma. 2 elevado ao cubo, porque o 2 repetiu 3 vezes, multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Ok? Agora, vamos fatorar o número 800. Para eu fatorar o número 800, o processo vai ser o mesmo. Então, fazer assim, colocar uma barrinha aqui. 800 dividido por 2 dá 400. 400 dividido por 2 dá 200. 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. E aí, perceba que agora só vai dar para dividir por 5. E aí, 25 dividido por 5 dá 5. E, finalizando, 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu reescrevendo o 800 da forma fatorada, vai ser a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, a quinta potência, multiplicado por 5 ao quadrado. Bom, então agora eu tenho esses números aqui, 2 elevado a sétima potência, 2 elevado ao cubo, multiplicado por 3 ao quadrado. E aí, 800, 2 elevado a quinta, multiplicado por 5 elevado a 2. Agora, eu vou ter que voltar aqui e vou colocar cada um desse valor aqui dentro, para eu começar a achar a raiz. Por exemplo, por que raiz de 4, só um instantinho, por que raiz de 4 dá 2? Porque se eu fatorar o 2, o 4, dividindo o 4 por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, ou seja, eu reescrevendo esse raiz quadrado de 4, seria 2 elevado ao quadrado. Toda vez que o meu expoente... Deixa eu arrumar esse 2 aqui. Toda vez que o meu expoente... Lembrando que aqui no meu índice não tem nada, mas é como se tivesse o número 2. Toda vez que o meu expoente for igual ao meu índice, que aqui é 2, eu vou cortar ele e o número que tiver com o expoente 2, ele sai para fora. Por isso que raiz de 4 vai dar como resultado 2. Bom, então reescrevendo esse valor aqui, raiz quadrada de 128, vai ser o quê? 2 elevado à sétima potência. 2. Eu vou fazer assim, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? Aqui eu vou colocar 2, 2, 2 e aqui 1. Por quê? 2 elevado à sétima. Quando a base é igual, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, ok? Agora, o que mais? Como que eu posso escrever raiz quadrada de 72? E raiz quadrada de 72. Vai ficar, então, 2 elevado... Vamos fazer assim, o mesmo processo. 2 elevado a 2, multiplicado por 2 elevado a 1. Por quê? Porque o expoente é 3. Então, quando a base é igual, de novo, eu mantenho a base, né? Somo os expoentes. Como aqui eu dividi, então ficou 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 elevado a 1. Daqui a pouco você vai entender por que eu separei isso daqui. E 3 ao quadrado. Menos raiz quadrada de 800, que é a mesma coisa que 2, vezes 2, vezes 2. Aqui vai ficar o expoente 2, 2 e 1, multiplicado por 5 ao quadrado. Agora você vai entender onde eu quero chegar com esse negócio. Bom, aqui agora, lembra como eu havia dito? Por que que raiz de 4 dá 2? Porque quando o expoente é o mesmo valor do índice, eu corto o expoente com índice e o número sai para fora. Então, nesse caso aqui, eu vou cortar, que aqui é 2, né? Aqui é 2 e aqui também é 2. Nesse caso aqui, o 2 é igual a esse daqui. Eu vou colocar esse aqui para fora, multiplicado. Esse aqui, o expoente é igual, eu vou cortar também, vai sair para fora. Multiplicado. Esse aqui também é igual, eu coloco para fora. Opa, mas aqui o expoente foi 1. Como é menor do que o meu índice, eu copio como raiz de 2. Mas, esse aqui também é o mesmo processo. Esse aqui é igual, eu coloco para fora. Aqui, vai ficar 2. E o 3 elevado ao quadrado também eu vou cortar, então vai ficar 2 vezes 3. Ficando apenas o 2 elevado com o expoente 1. Menos, agora esse outro camaradinho aqui. Vamos ver quem vai sair também para fora. Esse aqui, eu vou cortar com esse, vai ficar 2 multiplicado. Esse também vai cortar, esse outro 2. E esse 5 também. Só que perceba que esse aqui, o expoente é 1, então ele vai continuar na raiz. Bom, então aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 raiz de 2. Mais, né? Esse mais aqui não é tão dentro da raiz, é um pouquinho para fora. Mais, vou fazer assim para fechar esse 2. Mais, 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Menos, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 raiz de 2. Beleza. Agora fica mais fácil de eu resolver. Como as minhas raízes, eu tenho como raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2, é só eu pegar e fazer a operação com esses números que estão aqui fora. Então, eu tenho 8 mais 6, 14, raiz de 2, menos 20, raiz de 2. Então, operação com números negativos. Quando eu não tenho nada na frente, é como se tivesse um sinal de mais. Aonde eu tenho 14 reais e devo 20. Se eu tenho 14 e devo 20, se eu pagar, ainda fico devendo 6. Então, logo, a resposta correta é 6 raiz de 2. Agora, vamos ver qual das alternativas que vai ser a correta. Menos 6 raiz de 2, resposta correta é a letra D. Ok?